Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo com a quinta parte da missão Something Big Was Here, né? Algo grande esteve aqui. E essa quinta parte inclui matar 10 brutos, né? Só que o problema é a localização deles. Mas, felizmente, eu trouxe pra vocês aí a localização exata de todos os 10 brutos. Tá bem explicadinho aí, tá a parte teórica e prática, ou seja, tá marcado no mapa e eu mostro um fragmento do mapa até você chegar nele, né? Então você vai conseguir se localizar de forma rápida e efetiva. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalhinho, mas valeu muito a pena. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.